Não foi difícil esconder a minha relação com a garibaldas de todo mundo. Mas a única pessoa de quem eu não conseguia me esconder era ela. Eu me escondia na escola. Eu me escondia antes da escola. Eu tentava até me esconder depois da escola. Tá procurando o que, babão? A Kelly não sacou que eu tava evitando ser visto com ela. Ela achava que o nosso namoro por telefone ia ser mil maravilhas. A minha banda de rap favorita é Run the MC. Eu adoro Salt and Pepper. Meu personagem favorito do rock é Clubber Lang. Eu gosto do Capitão Drago. Então, eu pulei do último degrau, comecei a voar e caí no colo das panteras. Eu tive exatamente o mesmo sonho, só que eu caí nos braços do Prince. A única coisa que a gente não falava era quando a gente ia se encontrar de novo. E aí, quando a gente vai sair de novo? Que tal o Nunquinha? Vai ter um jogo de futebol hoje. Talvez possamos assistir juntos. É, na minha casa ou na sua? Eu prefiro na terra do Nunca, que fica perto de lugar nenhum. Eu tava pensando num lugar diferente. É? Onde? Deixa eu fazer uma surpresa. Eu me amarrava em sair com a Kelly, mas eu tinha que ter certeza de que ninguém ia ver a gente. Nossa, esse jogo foi bom demais. De onde você tirou a ideia de vir ao Porto? Achei que fosse diferente. Super legal. Quer assistir outra coisa? Ah, claro. E volto à escola. A atração fatal tava pronta pra me atacar. Surpresa! Achei você. Kelly? É, você me achou mesmo, hein? Tá fazendo o que aqui? Ah, eu queria ver você. É que eu nem te vejo mais aqui na escola. Eu tenho que ficar te caçando. Tô quase começando a pensar que você tá me evitando. Quem te deu essa ideia? Você! Brincadeira. Bom, eu tô meio ocupado, então eu te vejo depois. Tá, entendi. Nada de moças no vestiário, né? É. Bom, eu só queria te dar uma coisa antes de ir embora. O que é? E aí, Garibalda? A Garibalda e o Gugu. Tá querendo imitar o tarado do Funga Funga? Não, ele tá querendo imitar o Come Come. Biscoito? Por que esses manés estão rindo da gente? Tá na cara que são eles que ainda assistem Vila Sésamo. Cris, você não vai dizer nada? Você vai ficar aí parado e ouvir? Vou ficar parado e ouvir. Tá, agora eu sei o que sente por mim. Tchauzinho. O que é isso? Que de pressa.